Se você está assistindo isso e tem YouTube Premium ou quer ajudar o canal, considere virar membro aqui do canal, é só entrar para o clube dos canais, você clica aqui em seja membro na página principal do canal, você tem acesso a vários benefícios dependendo do nível de apoio que você faz por mês, se você tem YouTube Premium você pode até acessar o segundo benefício que é o de Príncipe, esses benefícios incluem nome no final dos vídeos, sorteio, bimestral lá no servidor do Discord, camarote exclusivo por lá, amizade na Steam, Bastante benefício, considera ajudar o canal e bora para o vídeo E aí pessoal, aqui é Metal Mary, bem-vindos a The Last of Us 2 Estou aqui jogando ele pela primeira vez em live, uma hora da manhã com a galera da The Live, vou gravar esse jogo em live, vou jogar ele em live, não sei se vou gravar, mas pelo menos esse primeiro episódio eu estou gravando para mostrar para vocês Se vocês quiserem acompanhar The Last of Us comigo, vai para The Live, os links estão no chat ou na descrição, a gente tem galeria de modelos já no começo, eu sempre gosto de olhar esses negocinho que tem de novo Mas aparentemente é uma coisa meio demorada Bom, sem nada extra, vamos começar a história, novo jogo, difícil Bônus de pré-venda, o que é isso? Whatever, vai Simbora, simbora, simbora Um pouco de contexto galera, eu particularmente nunca tinha jogado The Last of Us Eu comprei um Playstation em outubro de 2019 para jogar The Last of Us, então comprei o Playstation no último momento da sua vida Para comprar, para jogar The Last of Us E eu joguei, foi um jogo incrível, gostei bastante É incrível, mas um jogo legal, com uma história bacana, dos tipos que eu gosto E agora The Last of Us 2 aí com vocês, para vocês Felizmente no Playstation 4 ainda, mas quando eu comprar um Playstation 5 a gente pode testar o jogo de novo Aí eu achei que o jogo ia começar a hora, aquela hora é o Sony Interactive Presents Mas aparentemente é agora Não sei o que aconteceu Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora Você atravessa meio país com a pessoa Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura Ou então eu só queria ajudar ela Aí a gente chegou Achamos os vagalumes Graças a ela Eles iam mesmo a produzir uma cura O único problema Aquela maioria Meu Deus Doutor O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela Ela é o futuro, pense em todo mundo que vamos salvar Caramba, Joel O que você fez? Salvei ela Salvei ela Vem, meu anjo Está tudo bem Tudo bem A saída Não deixe ela fugir Caralho Essa Essa é foda O que a Ellie sabe? Falei para ela que só fizeram os exames Eu falei Que a imunidade dela não servia E ela acreditou? Não falou nada Melhor a gente voltar Ela não vai E ela não vai E ela não vai Ela não vai Violãozinho maroto Bonito o jogo Relembrar como mexe no controle Olha isso Olha isso galera Que da hora Muito bem Olha isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Voltando àquele assunto de antes... Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. E aí, galera, o PlayStation 4 só roda em 30 FPS normalmente. Eu não sei se tem algum jogo, mas eu acho que não, que roda em 60 FPS no PlayStation 4. E é uma diferença muito grande, assim, que você sente. PlayStation 5, 60 FPS... PlayStation 5, na verdade, é 4K 120, né? Ela está meio jovem ainda. A maioria dos jogos roda 60. Não, a maioria dos jogos no PlayStation roda 30, se não todos. E aí? Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... Eu bati na porta, mas eu bati na porta. E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você. Que era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Joel, é meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas e... Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Pera só, um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Ai, ai, ai... Ai... O jogo mais... O melhor uso do touchpad que eu já vi. Eu não vou rir. Se eu ever were to lose you... Eu surely lose myself... Tudo que eu encontrei, dear... Eu não encontrei por mim... Eu tento, e às vezes você vai sucesso... Para fazer esse medo de me... Tudo que eu feria... Eu não tenho mais necessidade... Eu não tenho mais necessidade... Eu não tenho mais... Eu acredito... E eu acredito... Eu posso ver... A few true days, days of you and me. Está aí. Então, não foi horrível. Por mim está valendo. Esse é seu. Não, 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 nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque você perde as horas? Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. Ai, merda. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada para ela. Estava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você está em cima dela. Não. Ai, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Caralho, o que queimou. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Não tá ruim. Beleza. Já que a gente vai sair, né? Tem que colocar a minha blusa de frio. Vamos nessa. Vamos nessa, Ellie. Tem mais alguma coisa aqui para você pegar? Não. Você realmente tem que reacostumar com o controle de Playstation. Tá de boa. Ah, tem a faquinha. O Joe tá de pé? Pegaram um relato de infectar no céu norte. Maria mandou Ellie e o Tony fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Ah, cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Tava assim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. é uma noite estranha. Ela adorou. Fica acordada até tarde. Rodopeando. E aí? Mas, então, a gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro? Valeu. O cara dele de assustado é ótimo. E aí, meu velho? É, dá uma boa coxada. Açougueiro! E aí, Jesse? Ah, oi. Terreiro. Tipo, um bar? Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Ali, olha ela aí, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Certo? Certo, vem cá. O velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... Fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. Habilidades sociais, zero. Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum, o cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Ah. Biblioteca. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Olha essa montanha, que da hora. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do viagem. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ali, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ali, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer. A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. E aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. E aí, Dina. Posso falar com você? E aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Ah. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá ligada. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram. É melhor correr, seus merdinhas. Puta merda. Se protege. Vai, vai! Ai! Parar, otário. Bração dele. Eu vou lá e vou te dar uma surra. É sério. Toma, distraído. Aí, caralho. Aí, como que eu miro? Não! Eu vou te pegar, sovinha. Quer mais? É uma coisa que eu provavelmente nunca vou fazer. Neve é meio lerdo. Tem um contador, velho. Tem um contador de pontos. É treinamento pra matar zumbi. Toma, só essa! Toma, come neve ali, Bertinha! Ai, ai! Estou te vendo! É bom! Come neve! Ai! Quem te ensinou essa? Por incrível que pareça, eu estou perdendo. Vamos ganhar! Não tô perdendo, não. Mas eu não tô ganhando com a velocidade que eu gostaria. Sai! Ai, que mentira! Ah, legal. Não esperei a mira travar. É, corre mesmo. É melhor correr mesmo. Peguei. Ah, merda! Sujou minha camisa. Ah! Não é justo! Salva seus piolhos! Está desfeita? Não! Vê ganhou! Não, socorro! Você não vai ficar assim, hein? Você vai pular também. Ah, tá. Beleza, uma guerrinha de neve para descontrair as montanhas enormes ali no fundo. A gente faz as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah! Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia! Bem legal, assim, o jeito que a cidade está, tipo, está bem viva, sabe? Está bem, tipo, as pessoas moram aqui e estão vivendo aqui por alguns anos em reclusão. Por que você está olhando fixamente para lá? Muito bem. Olha quem está aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. É, é, é. Uma para você. E outra para você. Mano, parece que esse povo está com calça jeans e uma blusinha qualquer. E aí, tem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. E aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será ele? Não. A pessoa dorme em cima da trança. E aí? E aí? Oi. Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava... arranjando os dentes de novo. Onde você estava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O que? Só confia. Vem, por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo, só me contar? Você tem que ver. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais para o sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Está me assustando. Não estou sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Vai ficar bem pra conseguir. Se você consegue, eu consigo. Ai. Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Oh, Amy. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá e sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Tá doida, mulher? Eu vou fazer tudo sozinha. Só uma dica assim. Tu é doida, mulher? Eu não posso pular aqui. Posso. Aí eu quero encar e morrer. Sério, jogo? Vê quando o jogo me obriga a ir pra um lugar. Tipo, eu podia muito bem ter subido ali, sabe? Tem que correr muito pra fazer esses pulos, viu? O posto. Fica aqui perto. Aí. Como que ela vai achar o espaço de volta depois? Será que ela tá puta com isso? Merda. Cê tá vivo? Cê tá vivo? Isso é uma boa ideia, não, moça. Ai, merda. Sai. Sai. Obrigado. Ai, ai, ai Não, é pra você Peraí, mas é pra eu atirar nela? Não quero pegar essa bala Ah não, não precisa tirar nela, a sinal é pra há Ah! Ainda não teve F Teve agora Eu achei que era pra aquela hora lá Eu não queria usar a bala Mas eu realmente não precisava Ela aparece Ah, é porque eu não tava olhando pra pessoa Caralho, meu ombro Preciso de uma vista boa Como eu faço pra sair daqui? Má ideia, Abby Cadê esse posto? Beleza Tem que tá aqui perto Não posso entrar aqui não? Ah Que achar pra aproximar Pressione o triângulo para o mundo que quiser Tá legal Sim, vou olhar Quando começar a ter eu, né Disponível Com essa Abby aqui Eu acho que é só uma parte Meio que aleatória E eu não sou muito fã de Não é que não sou muito fã Não faço tanta questão de colecionável, sabe? Eu faço questão só de item Item útil, sabe? De gameplay Bom que ela é Boa porradeira, né? Essa mulher Tipo, na hora que ela acordou Já dava pra ver os músculos dela Tô orando Será que tem algum item pra gente curar? Assim que você faz Não, não Bom que todos eles têm bala sobrando no corpo, né? Eu acho que é um divisão muito fechado Parece que não tem ninguém Precisava de um kit médico Pra ver se eu sobrevivo com ela Bala tem uns montes, né? Coisa que eu particularmente não gosto Porque eu... Quer dizer, opa, opa Olha lá Eu sou mais fã do modo stealth de jogo My way of the ninja Ah, você vai sair no meio da nevasca Na neve E não quer ficar perdida É nisso que eu não gosto Tipo, pra onde eu saio Sabe? Por onde eu saio Tem que sair exatamente no lugar Que o jogo me permite sair Não posso simplesmente sair em qualquer lugar aqui, não Tem mais uns dois lá na frente Será que você é uma bússola, mano? Nara? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra lá, moça. Muito obrigado. Aff, ela ouve? Aparentemente ela ouve nessa nevassa. Astros de cavalo. Cadê a patrulha? É legal todo esse setup, sabe? Pra gente ficar prevendo o que talvez aconteça. Não. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jess é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau. Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Uma coisa que me agoniaria infinito era ter essa arma balançando assim do lado, sabe? Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. Será que se eu ficar aqui um tempão, ela volta? Não, né? Como é que você pegava esse caminho? O Jesse? O Eldin. Saquei. Ah, o Eldin. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Uma boa meta, eu acho. Tem muito detalhezinho legal, né? Tipo, a neve ficar marcada. Ela passa perto da árvore, a neve que tava na folha cai. Claro, a gente tem que olhar tudo antes. Sem sinal de infectados. Ou de não infectados, aliás. Tem uma tempestade a uns quilômetros. Legal. Legal. Algum deles falou que tinha clickers ali, atrás. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesma. Como eu dar zoom não? Para poder ver a meiazinha lá em cima. Vamos voltar para os cavalos. Começou a falar a próxima cidade. Como se... Tivesse outra cidade, né? Não ficar gatinha. Não ficar gatinha. Obrigada. Vai descer ou não? Vai esperar alguma coisa acontecer aqui mesmo? Vamos. 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 Ó, tipo aqui ó, quando eu passo Vendo a neve cai da árvore Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve Hoje eu tô usando botas Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser, ainda deve ter suprimentos Ó, legal gente, pode desmontar e procurar Que da hora Certeza que vai ter tipo, colecionável, alguma coisa assim Vamos olhar só uma casa, porque ninguém tem tempo de infinito, né? Talvez a gente ache alguma historinha assim, paralela Cara, Papai Noel, fui um bom? Deve ter virado, né? Que filme vocês vão ver? O que que eu te ouvi? Curtis e Viper 2 Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí Putz A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80 Ele se amarra neles Ah, não Na real, eu também gosto muito E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma corrida Pra andar de trenó Parece legal É Quer encontrar? Ah, quero De repente Eu toco o violão pra você Beleza Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos A gente perguntou se eu ia no baile Ela pegou no meu braço Sou muito iludida Deixa de ser trouxa Ele é assim com todo mundo Não forte sua amizade com ela Hoje a noite foi louco Estou com medo Animada, ansiosa Preciso dormir pra ver se passa Então, você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu Eu sei lá Ah Vai Me mostra uma música hoje Hum Não vou pensar no seu caso Aquela ali tá fechada Essa aqui Parece que dá pra acessar Dependendo eu toco o violão pra você Esse é código lá, galera Legal No primeiro era a Gibi, né? Que ela ficava procurando Essas pílulazinhas pra gente poder fazer melhoria na L depois Ou no Joe Sei lá quem que a gente vai jogar, né? Imagino que com a L Legal que os cavalos Eles acompanham a gente Ou é a impressão minha? Não, deixei eles aqui, né? Porra Acho que esfriou E aí? O cavalo não vai pular isso aí O cavalo não vai pular isso aí Por que que eu não consigo subir? Ou interagir de alguma forma? Ai, ai, ai Por que que não dá uma contextualizada? Por que que eu tenho que ficar no cavalo? Subir, olhar Não, o cavalo pula aqui, aparentemente Puta merda Que porra é essa? Ai, que pedo Parece que os infectados fizeram isso Quantos deles devem precisar pra derrubar um alça assim? Mais de uma Cadê esses putos? Bora procurar Ah, spoiler Devia ter amarrado o cavalo, né? Ah Merda Tem barulho lá dentro Porra, como é que eles entram? O mais importante é Como a gente entra? Gina, por aqui Corredor Corredor Foi Já era Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado Boa ideia Você está bem? Aham Mandou bem na mira Valeu A entrada estava barrada onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? É Boa pergunta Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel Tipo um ano atrás Acho que foram uns 12 Sei lá Um recorde que eu não queria quebrar não E aí, a gente volta Passa por ali Passa por ali Espera por ali Foi os três lá? Foi os três lá Vamos saber Ah, ela não Ela não mata as carinhas na facada, né? Mas é muito fácil Tem que aprender a dropar uma coisa Que eu esteja segurando, tipo uma garrafa Que eu não quero usar imediatamente Ter passado por eles sem... Mas contando que eu não gasto minha própria munição Estou de boa Essa munição da Dina é infinita, né? Tá Como que você está vendo isso daí? Obrigada Ah Tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra Aqui embaixo Eu tenho que trocar essas interações de ficar clicando pra... Deixa eu ver uma coisa aqui Boa Tô Foi só uma porcada Quero que você morra de velhice Não infectada Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara Fechou Tranquilo Senhora, Deus me perdoe pelo que eu fiz Não queria machucar ninguém Não queria levar nada à sua loja Não Só o remédio Seu marido me atacou O que é que eu ia fazer? Meu irmão menor não tá mais sentindo os pés Eu precisava de insulina Tá todo mundo fazendo estoque Ninguém quer vender O que é que eu ia fazer? Espero que ele sobreviva Me desculpa Foi mal aí, moço Mas eu dei um tiro em você mesmo Vai ter limão o suficiente Se fosse tudo pra uma pessoa só Daria um mês de subhead Mas não vai ter... Não é só uma pessoa que vai ganhar Não por aqui parece Eu diria que por aqui Máximo por aqui O primeiro item Inclusive você meio que tá precisando Tô vendo esporos ali Bota a máscara Entendi Lembra Não quero ter que te dar uns tiros na fuça Oh Que fofo Se tem tanto esporo Eles tão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Sei lá Parece que estamos em cima Vamos pro térreo Empregado do mercado do mês Bom, até agora não tem inimigo Não é mais Nada O bom de jogar no difícil é que Esses negócios nunca... Tipo assim, muitas gavetas não tem itens Muita... Dá pra eu fazer já Usar de movimento Modo de escuta Mantenha pressionada R1 Pra localizar inimigos Procedor de parede De 30, né Mas supostamente com... Ah, melhoria de arma branca Fabrique melhoria Procedor de arma branca Que legal, mano Que de sobrevência Todd Garrett Tá bom, mas e aí Ah Layer Estranho Pra mim que ia dar algum bônus pra gente Eu vou guardar as pílulazinhas Pra gente melhorar algo depois Eu não sei o que vai ser importante ainda Se eu vou usar muita arma branca Eu tenho Eu vou dar uma frente Ah 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 Cacete, estaladores. Vamos nessa. Só dois? Como que alguém olha o barulho? Só dois, né? Vamos nessa. Pareceu para dar o abate furtivo Mas foi tipo assim um segundo Apertei e já era Não sei se isso foi muito furtivo Como é que eu selecionar aqui Vai dar a opção de abate furtivo Obrigado Beleza, beleza Nada de item, sério Tá bom, né Vai haver uma coisa aqui, moça Eu ia de corpo a corpo Eu preciso daquelas coisas ali Restaura a durabilidade Então a arma branca Será que ela vai perdendo durabilidade com o tempo? Vou te fazer um presente Beleza, eu quero Ela toca? Ali Aqui Valeu Será que igual no 1 o item mais útil, mais importante Que mais vai trazer alegria para os nossos corações É a tesoura Tem umas coisas aqui O que é melhor? Os corredores primeiro Tá, tem um clicker ali Parece que só tem um instalador, né? É, não, mas o instalador está Tem dois, na verdade Só na parte mais visível de todo o bagulho Tá, aqui vai ser o seguinte Esperar o cara aparecer E a gente pega essa criatura que passar aqui atrás da gente É muito clicker Tem uns três, eu acho Eu acho Aqui só tem mais um instalador Eu acho Não, 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 não Não, 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 não Pega essa mulher aí Vai ser chato Porque ela vai ficar dando a volta Não, 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 não Eu prefiro matar todos os bichos de uma área Porque aí eu posso É, procurar itens nas áreas, sabe? Porque aí fico livre para procurar à vontade Pegar mais itens, pegar mais coisas Agora tá safe, né? Tem alguém para lá, parece Não, 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 não Não, 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 não Não sei, essa agora é pegar os itens O que é que eu desequipo uma coisa? Você tá com frio ou você tá com medo? Agora que já acabou o perigo Tá, a saída é pra lá, deixa eu só ver se tem mais algum item aqui Eu lembro que tinha uma bala de cá, né, que a gente pegou Talvez tenha alguma coisa Não, não, opa É, eu só não sei como que eu abro isso Assim Uma porradinha Lá nisso, vamos recarregar a arma O fuzil É, só isso, né Sucesso Vai dar merda Vai dar merda Ok, nesse E aí, moço Ah, ali é mais alto, né Vai Eu vi um negócio aqui, uma bolinha, não Ei, olha um cabo Ah Me ajuda aqui Peguei Deve aguentar a gente Como eu disse Vai dar merda Como é que eu subo? X Ah, engraçado Se eu aperto a L1 Se eu aperto R1, ela parava Por aqui Por aqui The long dark feelings Oh, tá muito longe ainda? Só mais uns minutos Acabou de perguntar a L1 Olha lá Vai na frente Pra se perder Certeza Tá piorando Acha melhor voltar? Não vai dar Estamos quase chegando Eu sei, garoto Eu sei Não para Dina, falta quanto? Ah, não Ela não veio pra cá Dina, cadê você? Dina! Claramente Ela não veio pra nenhum desses lados Merda Bom, vamos pra lá Onde eu tava indo Por aqui aonde? Tem como correr não, galera O cavalo não anda mais rápido que isso não Vem cá, logo Deixa a porta comigo Você já veio aqui? Passei perto Uh, deu frio Bom que quando a gente precisa O negócio de ouvir Não funciona pra nada Só quando o jogo anda É, vai ter inimigo aqui Algum tipo de combate As estantes estão posicionadas De forma Merda Merda Eu quero ver o que tem ali atrás Opa, tá legal O que tá rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas Só podem ser do Eudin Tem certeza? Tenho Ninguém mais ia mexer com essa merda É uma bancada de trabalho não Melhorar uma arma Fazer uma modificação em alguma coisa Não, só uns itens aleatórios mesmo Certeza que essa casa é do Eudin Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy Não fazia ideia É Se meteram numas paradas sinistras Os Os Negócio ali de eletrônico Matou três soldados E dois civis Cacete Ele também me contou Que torturou um general da pedra Com o Tommy Mas sei lá Não acredito que o Tommy faria isso Ele é capaz de coisa pior Como assim? Ele e o Joel Fizeram muita coisa pra sobreviver Depois do surto Nada por aqui Bancada de trabalho? Será? Acho que na verdade nem É, aqui é a bancada Não, será? Não sei Ah, caralho É o Tommy e o Eudin Não parecem duas crianções aí Luzes Aquecedores Deve ter um gerador em algum lugar por aqui Eudin Eudin, volta pra casa, por favor Os vagalumes querem salvar o mundo Por mim que salvem Que corram atrás de exércitos políticos Que inventem uma vacina Pra salvar a humanidade Talvez um dia a gente veja As fantasias deles darem frutos Mas talvez um dia a gente Mas enquanto isso Eu preciso colocar nossa filha em primeiro lugar Os vagalumes conseguem se virar sem você A sua filha não Ela vive me perguntando Quando é que você vai voltar Não dá mais pra mentir pra ela Eu sinto a sua falta Mas não sei se dá pra aguentar muito mais Volta pra casa, por favor Aí, achei o gerador Não, calma Como é que é isso aí? Ah, tá Não Afeitei Talvez Aí tem que esperar subir E cair de novo Ah, tá Assim é melhor Uau Bancada impressionante Aposto que dá pra modificar Sua arma com isso Cadência de tiro Mola do cão Cairador pra reduzir o coice Mais precisão Menos coice Cadência de tiro Seria legal Eu acho Você infelizmente Não dá pra melhorar nada Bom, eu vou ver Qual arma que eu ainda vou usar mais Então eu vou guardar Essas coisinhas Pra melhorias futuras Aqui, será? Não Vão fechar a porta Vão fechar a porta, né É óbvio É óbvio que é um forão do sexo É por isso que ele nunca falou desse lugar Espero que seja mesmo Pelo bem dele Cara, ele era muito sozinho Caraca É maconha É um monte de maconha, velho Isso explica muita coisa Mas quanta maconha, velho Agora sim Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum, vamos descobrir Tá difícil aí? Não, tá suave Porra Passa pra cá Ah, tá Até parece que você consegue Ah, tá Aham Ah, podra Ó, que caralho Você tá fazendo Abriu, não abriu Tá bem cheirosa Bom A gente vai ficar preso aqui, né E a hora que vamos Posso fazer uma pergunta? Ah, eu acho que sim Indo de um a dez Sendo que um É tipo Bem bosta E dez é Mudou a minha vida Qual nota Você dá pro nosso beijo De ontem à noite Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo Sei lá Dá nota seis Um seis Nossa Um seis arredondado Tá bom então Tinha muita gente em volta Tá beleza, mas seis? Não O que? Sério, agora eu quero saber que nota você dá Acho melhor não Você é foda, viu Olha quem fala Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso Você é mais que seis Um aquecimentozinho, hein? Bom Considerando Que a gente tá num bom lugar pra encerrar Uma hora e quarenta e três de vídeo Eu acho que a gente cobriu uma boa parte de apresentação De introdução ao jogo Ah, que delícia Eu acho que a gente pode parar por aqui, galera Amanhã Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal Lembrando Eu vou jogar o jogo inteiro em live, tá? Vou gravar na The Live Então fique ligado na The Live Se você tá achando o vídeo pelo YouTube O link tá no... No... Na descrição Me segue lá Você recebe notificação no celular Você sabe quando eu vou ficar ao vivo Provavelmente a gente vai fazer uma mini maratona De Lesta Buzz aí terminar em uma semana ou menos Alguma coisa assim No mais, galera Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!